Amores, vamos a nossa aulinha agora de matemática e hoje nós vamos aprender sobre dezenas exatas. Para que nós possamos entender melhor o que são dezenas exatas, nós já temos que ter uma noção do que é dezena. E vocês já sabem o que é dezena, vocês já aprenderam, né? A dezena, ela é o que? Nada mais é do que um grupo, toda vez que eu tenho o que? Dez unidades, eu formo uma dezena, certo? Lembra que a tia falou que o nosso sistema de numeração é decimal de dez em dez? Então, toda vez que nós juntarmos dez unidades, nós teremos uma dezena. Dez unidades igual a uma dezena, que a tia falou que é fácil, fácil, que já começa com a palavrinha no início, dez. Então, olha só, imaginem que a tia tenha ido à feira, tá? Eu fui na feira e cheguei lá e falei para o moço assim, Me dê uma dezena de ovos, por favor? Aí, o moço pegou e me entregou quantos ovos? Dez ovos, muito bem. Mas eu poderia ter chegado e pedido também da seguinte maneira. Me dê dez ovos, por favor? Eu tento pedir, me dê uma dezena de ovos, ou eu pedir me dê dez ovos, vai dar o quê? No mesmo, por quê? Porque uma dezena é igual, equivale a dez unidades, tá bom? Então, vamos lá. Agora, podemos ir para o nosso livro. Dezenas exatas, aprendendo. Se a tia falou para vocês que uma dezena é igual a dez unidades, olha como é fácil. Duas dezenas será igual a quantas unidades? Uma dezena, dez. Então, olha só. Vamos agora trabalhar com o nosso material dourado. Espero que todos já tenham recortado. Peguem o material dourado de vocês. Nós vamos trabalhar, por enquanto, só com as barrinhas, tá? Porque, ó, a cada dez cubinhos eu formo uma barrinha e cada barrinha tem uma dezena. Se tem uma dezena, tem dez cubinhos. Até aí tudo bem, né? Então, se a tia disse que uma dezena são dez unidades, duas dezenas, como é que eu vou fazer? É só somar duas dezenas. Eu sei que aqui tem uma e aqui tem outra. Aqui vale dez, aqui vale dez. Se eu tenho duas, eu vou somar o quê? Dez mais dez. E dez mais dez vai dar vinte unidades. Deu para perceber? Olha agora. Mais fácil, três dezenas. Igual. Basta eu pegar... Eu tinha dez. Eu tinha uma dezena. Peguei mais uma barrinha, que vale uma dezena. Fiquei com duas dezenas. Fiquei com vinte cubinhos, vinte unidades. Se eu for contar aqui, eu tenho vinte cubinhos. Se a tia pega mais uma dezena para formar três dezenas, eu vou somar o quê? Dez mais dez mais dez, que vai dar quanto? Trinta. Trinta unidades. E assim por diante. Vamos lá ver no nosso livro agora? Então, vamos lá. Observe as dezenas exatas. Quer dizer que só tem a dezena exata. Olha. Não tem aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui do lado é zero? Não. Porque se eu tiver assim, onze. Onze é uma dezena exata? Não. Por quê? Vocês já aprenderam. Aqui eu tenho uma dezena e uma unidade. Ou uma dezena mais uma unidade. Então, não é uma dezena exata. Tá? Então, dezena exata de dez em dez. Dez, vinte, trinta. Vamos lá no nosso livro. Quarenta, cinquenta. Se eu pegar seis barrinhas, eu vou somar dez. Seis vezes, vou ter sessenta. Página noventa e oito. Se eu usar sete barrinhas, eu vou ter setenta. Se eu utilizar oito barrinhas, eu vou somar o dez oito vezes, eu vou ter oitenta. E se eu utilizar nove barrinhas, eu vou somar o dez nove vezes e terei noventa. Deu pra entender? E assim por diante. Se eu somar. Vamos lá. Dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Sessenta. Setenta. Oitenta. Noventa. Foi o livro. Até onde o livro foi. E se eu pegar mais uma barrinha? Eu vou somar noventa mais dez. Vou formar cem. Tá bom? Mas até agora, como nós só aprendemos duas ordens. A ordem das unidades e a ordem das dezenas. O livro foi até noventa. Vamos a esse primeiro exercício aí que a tia vai fazer com vocês. Depois, a página noventa e nove, cem, cento e um e cento e um, noventa e nove, cem e cento e um, vocês farão sozinhos, tá? Vamos ao número um da página noventa e oito. Complete com as dezenas exatas em ordem crescente. Então, o primeiro já tem, o terceiro já tem, tem outro, tem outro. É só vocês irem colocando de dez em dez. Então, vai ficar quanto? Dez. Depois, vinte. Depois, trinta. Que já tem aí. Depois do trinta, vem. Quarenta. Depois do quarenta, cinquenta. O sessenta já tem, setenta. O oitenta já tem. E vocês vão completar o último pelão com noventa. Deu pra entender? Tenho certeza que sim. Então, agora as próximas páginas vocês farão sozinhos com bastante atenção, tá bom? Um beijo.